A bandeira do Brasil A bandeira do Brasil é um símbolo nacional, conforme estabelece a lei brasileira. A atual bandeira foi criada logo após a proclamação da república, que aconteceu em 1889. No dia 19 de novembro, comemora-se o dia da bandeira. A bandeira é formada por um retângulo verde, um losango amarelo, uma esfera azul celeste dentro do losango e uma faixa branca com a frase Ordem e Progresso. A bandeira brasileira foi projetada pelo filósofo e matemático Raimundo Teixeira Mendes e pelo filósofo Miguel Lemos, com desenho do artista e caricaturista Décio Vilares. A inspiração para o desenho da bandeira do Brasil foi a bandeira do Império, nossa oitava bandeira, desenhada pelo pintor francês Debré. As estrelas são muito importantes na bandeira do Brasil. No sentido figurado, estrela significa sorte, direção, brilhar como uma estrela, ter uma estrela para seguir o seu destino. As 27 estrelas desenhadas na bandeira nacional representam os estados brasileiros e o Distrito Federal. Aquela estrela que vemos sozinha na parte de cima da bandeira, responsável por despertar a curiosidade de tanta gente, é a estrela que representa o estado do Pará. As cores da bandeira brasileira, na verdade, se reportam a histórias do Império. Porém, elas têm um duplo sentido. Na verdade, popularmente, o verde da bandeira representa a vegetação brasileira, o amarelo representa o ouro e as riquezas, o azul o céu e os rios brasileiros, e o branco o desejo pela paz. Poucas imagens conseguem ser tão fortes a ponto de mexer com a emoção dos brasileiros. A bandeira nacional é uma dessas imagens, que se multiplica na Copa do Mundo, nos muros, nos carros, nas roupas, nas janelas, das comemorações que nós temos no nosso país. Grande parte das bandeiras tem o preto e o vermelho, que indicam que o país enfrentou a guerra. A nossa, não. A nossa significa e vai significar sempre a combinação singular do verde, amarelo, azul e branco da paz e da liberdade do nosso país. 19 de novembro, o dia da bandeira nacional. A nossa, não, 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 Obrigado.